Olá, berifetes! Gente, tô aqui criando coragem porque eu preciso dar um jeito naquela cozinha. Cheguei agora e eu tava resolvendo algumas coisas da Mary Kay, inclusive tem um tanto de produto aqui, de algumas clientes que eu já separei, mas menina minha cozinha minha cozinha tá um legedê, tá uma bagunça, eu preciso da aquela faxina toca aqui quem também tá precisando dar uma organizada nessa cozinha? Organizada nada organizada é o que a gente dá dia a dia é uma faxina real, gente eu preciso limpar toda essa cozinha e hoje eu vou fazer isso, porque bora lá? se você gosta de vídeo de faxina já começa deixando o seu like aqui no começo do vídeo eu sei que vocês amam, tem muito tempo que eu não trago aqui também, né? Então bora organizar essa organizar não, faxina é essa cozinha se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho pra você receber todos os vídeos e desde cedo tava querendo começar essa faxina só que aí menina, começou uma chuva, que ninguém tá entendendo essa chuva, o tempo tava bem bem, bem, bem feio agora deu uma tréguazinha mais ficou tudo escuro, mas com chuva sem chuva, porque tava bem escura aqui, não dá pra filmar nada a gente precisa organizar isso, gente descondelei a geladeira lembra que no último vlog tava um gelo aqui, terrível que eu até tirei a negocinha ali pois é, menina olha esse fogão a cor não almocei até agora olha essas bolsas por quê, Deus? por quê? nossa, Laísa, em vista da minha casa é pouca tem que limpar dentro desses armários gente, olha isso tá um lixo aqui sabe esse armário aqui? pera esse armário aqui eu tenho que limpar ele por dentro enfim, a minha casa está uma bagunça tenho que organizar isso essa fruteira veio aqui algumas basilhas de plástico eu não tenho muito não porque eu não gosto mas eu quero jogar algumas foras e comprar outras é ovo eita é ovo em cima da geladeira compra disso no mercado pra fazer porque a geladeira está vazia bora lá por essa faxina primeiro depois a gente vai tentar resolver as outras coisas a cozinha é bem pequena vou ficar aqui da porta é um ovo, menina é um ovo aqui é só eu e o Nicolas não faz sentido também a gente ter uma casa enorme mais um pouquinho essa é a menor casa que eu já morei mas então tem que ficar organizada né? só a gente aqui não pode ficar uma festa é isso, gente vou começar primeiro pelas louças porque aí eu me sinto mais leve sabe? depois eu tenho que almoçar ainda olha esse meu armário tá uma bagunça aqui também mas eu mexer com isso outro dia hoje vamos ficar só nessa cozinha e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só bagunça, só bagunça Gente, alguém me dá dicas do que colocar pra prender essas embalagens se não for pregar no Porque tá pra nascer a revelação do pobre Pelo amor de Deus, você é feio demais, mas eu não vejo outra alternativa Se vocês souberem, me fala aqui, porque eu tenho certeza que você faz isso também Ai Deus E aí 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 Toda faixa Essa aula tá caindo Tá caindo muito pelo Mamãe tá limpando a casa todo dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cozinha limpa Finalmente Gente Ó pra vocês verem como ela é De fato Ó Meu Deus Esse lutezão de gás aqui Vocês falam pra eu esconder Eu nunca escondo, né Ai amiga Engraçado Engraçado que eu não gosto nem de coisa Pra esconder a feiura do fogão Pelo menos isso eu tinha que gostar Já que ele fica a mostra, né Eu queria até colocar o fogão ali Mas eu acho que ia estragar um pouco Aquele armário Mas me dê opiniões aí Do que que eu faço Pra mudar essa casa Uma Beauty Fest falou pra eu colocar O fogão aqui, ó E esconder a botiga de gás ali Será que vai dar certo? Eu fiquei com medo de não ter espaço Pra pegar os temperos aqui, ó Fogão limpo Isso aqui eu vou doar Essas duas batedeiras É Ai ufa, gente Limpo e eu sem almoço Mas tudo bem Geladeira também limpa Porém vazia Pois eu tenho que fazer compras E eu quebrei Esqueci de falar com vocês O negocinho que fica aqui, ó Isso daqui, gente Vocês acreditam? Tem esse negocinho aqui, ó Tudo a gente fala negocinho, né O outro lado quebrou Aí não deu pra encaixar Mas enfim É bom que a gente cria vergonha na cara E copa uma geladeira De novo O armário Tá limpo Tá organizado Acho que já mostrei vocês, né Vou mostrar de novo, não Mas organizei aqui Oh, menina Esqueci aqui de dentro Mas tá limpo também Aqui eu coloco os talheres E tudo mais Os eletrodomésticos Linha limpa Linha limpa Né, like Bagunça lá fora Uuuuuh Um vídeo de compras do mês Todo mundo E é isso, tá bom? Super beijo Deixa meu like aqui pra mim Pra eu entender E trazer mais vídeos de faxina Ou na sala Ou no quarto Em qualquer lugar Mas é só comentar E é só curtir bastante Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau